Muita paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. O meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que acompanham o nosso trabalho desde o início aqui do nosso canal. Bom, antes de continuar, eu gostaria de pedir para algum de vocês, por enquanto ainda não entrou ninguém na sala, se pudesse me dar um retorno, se o áudio está bom, se o som também está bom, eu ficaria bastante grato. Bom, meus queridos, primeiramente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem seguido o nosso canal, compartilhado o nosso trabalho, fazendo com que o nosso trabalho cada vez mais chegue a mais e mais pessoas, porque o nosso trabalho aqui nesse canal Pleiadianos é expandir a consciência, levar informações para as pessoas, independente das suas crenças religiosas ou não, independente das suas vertentes ou não, mas simplesmente entregar um conteúdo para as pessoas e deixar que elas próprias, elas mesmas, tomem as suas decisões, expandindo a sua consciência. Eu gostaria de agradecer aos primeiros membros daqui do nosso canal, que foi disponibilizado aqui no nosso canal, ativado a opção de seja membro. Para quem não sabe, eu tenho uma associação chamada Associação SOS Felinos, onde eu cuido de 35 gatinhos e uma cachorrinha, e você nos auxiliando no seja membro, ou até no superchat também, que está disponível aqui agora, através das lives, você também está nos ajudando, nos contribuindo com esse lindo projeto, resgatando cada uma dessas vidas. É importante também pedir para vocês, mesmo vocês que já são inscritos no nosso canal, vocês darem uma olhadinha na notificação, porque o YouTube, ele mudou a sua plataforma, e nós que somos criadores de conteúdo, nós estamos praticamente começando do zero. Então vocês vão lá, mesmo vocês que são inscritos, clica lá naquele sininho, tá? E vê se está para receber todas as notificações, porque senão nós estamos fazendo vídeos, fazendo vídeos, e os vídeos não estão chegando até vocês. Muito bem, meus queridos. Dito isso, bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Lázaro. Bom dia, Márcia dos Anjos. Bom, hoje... Eu acordei um pouco diferente, eu fiquei muito feliz por isso. Eu acho que eu suspirei bastante à noite, o meu cabelo, ele é liso, assim, levemente ondulado, e eu acordei assim, gente, olha, por incrível que pareça, eu acordei com o cabelo todo cacheadinho. E vocês não têm noção de como eu amo, sou apaixonado por cabelo cacheado, eu sou cabeleireiro, né? E nem com baby liso eu consigo isso. Então, eu acho que, não sei. A espiritualidade me abençoou hoje. E eu fiquei muito feliz de acordar com esse visual aqui, todo cacheado. Bom dia. Bom, muitas pessoas, elas têm se perguntado de quando será, finalmente, né, esse contato em massa dos nossos irmãos alienígenas ou de inteligências extraterrestres com o planeta Terra. Principalmente aquelas pessoas que gostam de ufologia, espiritualidade. E como se daria esse processo? Eu sei que existe vários e vários canais, né? Cada um colocando ali o seu ponto de vista, colocando aquilo que eles recebem, né, dos seus mentores espirituais. Mas, muito bem. Eu gostaria de, antes de adentrar nesse assunto, desse garoto híbrido de 12 anos de idade, que ele é um marciano e ele se recorda, não é a Boriska, tá? Não é o Boriska. E que ele se recorda das suas vidas passadas e vem trazendo informações absurdamente riquíssimas para todos nós. Mas, antes disso, eu gostaria de dar apenas uma pequena introdução aqui. Há uma palestra do professor Lercio Fonseca, a qual eu gosto e respeito muito. Não quer dizer que eu concorde com todas as coisas que ele traz, mas eu, sim, dentro da ufologia espiritualista. Eu gosto muito do professor Lercio Fonseca. E uma palestra que ele diz como seria o contato em massa extraterrestre. Será que a humanidade estaria preparada? Então, ele discorre ali, né, durante a palestra dele, de mais ou menos uma hora que vocês podem encontrar aqui no YouTube, o como que os religiosos, eles se comportariam, como que os militares, percebem que os militares já têm consciência dessas inteligências e já estão até preparados caso um dia essas inteligências venham entrar em contato fisicamente, em massa, né, com toda a população humana e não só avistamentos aqui e ali de OVNIs. Mas, muito bem, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é algo que eu já tenho falado em muitos e muitos outros vídeos meus. Inclusive, para quem me conhece, sabe, né, que eu sou uma essência pleiadiana aqui na Terra, híbrido, e eu gostaria de falar exatamente sobre isso. O como que os nossos irmãos, né, de inteligência superior, os anjos, Jesus, todos os seres estelares, eles estão preparando primeiro a humanidade para esse primeiro contato. E esse primeiro contato não será diretamente com seres, com corpos biológicos diferentes do nosso, com corpos biológicos que não vão respirar o mesmo oxigênio daqui. Então, acredito que isso deveria ser uma coisa assim, meio que um pouco lógica. Embora sim, exista muitos outros humanos, né, por assim dizer, colocando assim nesses termos, muitos outros humanos parecidos com os humanos aqui da Terra, mas mesmo assim, a densidade do planeta deles é diferente, a energia do planeta deles é diferente, e por mais que seja semelhante, é meio que impossível para eles estarem aqui caminhando e andando entre nós. Muito bem. Então, eu gostaria de trazer para vocês um pequeno estudo, bem rapidinho mesmo, de um livro que eu já mencionei aqui antes para vocês, que se chama Nova Humanidade, da Mary Rodeau, né, e uma conversa dela, da Mary, com um garoto híbrido de 12 anos. Então, eu vou pegar o livro aqui, mais uma vez, o livro é esse, se chama A Nova Humanidade, tá, da editora UFO, como eu disse, eu não estou ganhando nada, muito pelo contrário, é um estudo muito legal, tá, para a gente estar fazendo. essa pesquisa dessa doutora, primeiro, ela é enfermeira, né, ela foi enfermeira, depois se especializou em hipnose, e através das suas hipnoses, tanto com adultos, como com crianças, ela foi contatando vários e vários seres. Existem muitas e muitas crianças de origem estelar, cada vez mais, nascendo, com todas as suas lembranças. Então, aqui, no capítulo, no capítulo 10 desse livro, na página 186, eu gostaria de ler para vocês, tá, e esplanar sobre alguns pontos, eu não vou ler tudo, porque o capítulo 15, realmente, ele é muito extenso, mas eu pretendo colocar algumas informações extremamente valiosas, para vocês entenderem que nós, né, que temos essa origem, vinda das players, ou de vários outros lugares, e que somos híbridos, nós não estamos sozinhos. Nós temos aqui, né, uma pessoa muito confiável, uma hipnoterapeuta, uma pessoa que, Mary Rodell, ela é pesquisadora, autora, conferencista, especialista em abduções e contatos alienígenas, terapeuta e praticante de hipnose regressiva. E em seu trabalho, pesquisou milhares de casos de sequestros por essas terrestres, mundialmente conhecida. Essa pesquisadora oferece uma análise completa do fenômeno da hibridização humano-alienígena. Ok? Então, vamos começar aqui no capítulo 10. É muito importante, se vocês não têm noção, de como isso é forte, e como várias e várias crianças já estão nascendo com essa consciência desperta, assim como eu também passei por esse processo e nasci também com essa consciência desperta. Então, começa capítulo 10. Sou um híbrido, emissão na Terra. Sei que não sou daqui. Luciene, de 12 anos. Esse não é um nome verdadeiro, é um episodônimo usado. Ok? Neste capítulo, a parte 3 dessa história, continua o meu diálogo por Skype, com o Zeke. No capítulo 9, que me fala mais sobre o modo como vê os híbridos, já que é um deles. Eles também compartilham mais informações sobre a sua vida passada em Marte, os marcianos, as qualidades da alma, Deus e crenças, e como as crenças moldam a experiência humana. Falará também de upgrades em DNA e como entende o novo humano. Faça a seguinte pergunta, Mary, no caso, né? Por que os pleiadianos se comunicaram com você? E ouço a sua resposta. Os pleiadianos contataram-me porque, segundo disseram, sou um híbrido. Resposta do garoto. Tem o DNA que não é completamente humano. Precisam me treinar porque, em uma das minhas vidas passadas, fui um trabalhador de luz pleiadiano. Fazia parte do conselho dos nove. Disseram que precisam me treinar, pois isso faz parte da minha missão na Terra. O garoto dizendo. Depois que eles se apresentaram, vieram também os seres de sírios e me falaram de uma vida passada em que fui um engenheiro importante para eles. Falo que minha ligação com a grande guerra entre os marcianos e pleiadianos. Então, isso que eu estou lendo para vocês é um diálogo que aconteceu entre esse menino, Zeke, e essa pesquisadora. ele traz informações realmente enormes, extensas, chocantes, maravilhosas, revelações que os cientistas trabalham, mas não sabiam, completando, assim, o trabalho de muitos cientistas. E não é apenas o Zeke, existe muitos e muitos outros aqui nesse livro, mas eu gostaria de mencionar ele porque ele é um desses híbridos, né? Ele foi desperto com 5 anos de idade e com 12 anos de idade ele tem toda essa consciência desperta. Então, continuando, insisto nesse diálogo. Que forma os marcianos assumem? Pergunta. Ele pacientemente responde. Pelo que observei, os marcianos são tipo insectoides. Eles têm um exoesqueleto por fora, mas é de carne ou fibra. Porém, é duro, como tem um esqueleto por fora, mas é de carne e duro. Não possuem pele, se vi bem. Seus olhos são fundos, os dentes deles são como espetos que se projetam para fora da boca. O garoto dizendo. E agora Mary, né? Então, eles não são como os manta ou mantis, mas sim uma espécie diferente? Mary perguntando. Zacarias, sim, os marcianos surgiram como uma hibridização entre sirianos e lemurianos. Os lemurianos montaram bases em Marte entre o complexo da pirâmide em Marte e outro na Terra para transportar mercadorias entre os dois planetas, ou seja, o comércio de recursos, comunicação e energia geo-harmônica. A tecnologia deles recebe energia do núcleo dos planetas. Enfim, os lemurianos foram a Marte como uma base, como não conseguiram conquistar a Terra na época, conquistaram Marte. Eles hibridizaram, havia então espécies lemurianas em Marte para a guerra e usavam os marcianos para atacar os lemurianos na Terra. Isso há muito tempo atrás, tá gente? Por favor. Porque os sirianos não podiam fazer isso diretamente, já que tinham um acordo antigo que não interferiam com as questões da Terra. Vamos para o seguinte diálogo. Olha só para vocês verem como isso é interessante. Mary, onde você entra nisso? E o garoto responde, eu fazia parte dos sirianos, estava em Marte em Sirius na mesma época desses eventos. Éramos engenheiros os sirianos e elaborei tecnologia deles, seu sistema de forças e naves multidimensionais, fui enviado a Marte para apaziguar o povo marciano e o rei nomeado pelos sirianos. Os marcianos se tornaram uma espécie bastante industrializada e se segregaram em raças separadas. Haviam os marcianos vermelhos e os brancos, além daqueles com um aspecto cinza esverdeado. Vermelhos e cinza esverdeados tentaram exterminar os brancos porque eles vermelhos e cinza eram geneticamente superiores e não queriam que os marcianos brancos dominassem o planeta. Após a guerra racial iniciada pelos sirianos, civilizações dos marcianos entrou em colapso e os sirianos tomaram conta, mas deixaram o último marciano branco ser rei. Eu era o segundo no comando. Meu nome era Ioseftus. Não concordava com o rei e amava mais a paz. Queria uma espécie de utopia. Desejava unir os diferentes impérios como uma tríade. Os sirianos não queriam isso e batia de frente com o rei. Então vocês percebem que essa criança esse menino de 12 anos que na realidade essas memórias dele começou muito antes do que isso. Os seus pais os pais desse garoto nunca estimularam esse garoto a ter conteúdos sobre ufologia e nada disso. Foi simplesmente surgindo nele desde a infância. Ele foi relatando isso com os pais. os pais começaram a ficar muito preocupados com a saúde mental digamos assim do filho. Ao mesmo tempo eles percebiam que o garoto apresentava uma inteligência muito superior para a idade dele. Continuando Depois para o hemisfério sul a fim de ajudar na criação de uma civilização marciana mais pacífica. Fui assassinado enquanto dormia. Trabalhava então no processo de criação de um novo sistema energético baseado em cristais para a civilização que tensionava em se iniciar. Descobri a corrupção dentro do conselho dos nove. Os sirianos reptilianos haviam corrompido os que representantes pleiadianos de Arcto. Era um rei pleiadiano naquela era. Foi persuadido pelos reptilianos que se ele entrasse para o lado deles ganharia todo o poder e se tornaria o governante da galáxia. Descobri tudo isso graças às minhas investidas telepáticas sobre Arcto. Ele não era tão evoluído como os sirianos na época. Descobri que o que fiz e me mataram para que eu não denunciasse a corrupção. Bom, esclarecendo aqui nesse ponto todas essas coisas narradas por esse garoto todas essas lembranças são coisas que aconteceram há muito e há muito tempo atrás quando se fala dessa guerra que houve em Marte assim como se fala também dessa tentativa de controle sobre os humanos aqui do planeta Terra não está falando de nós dessa sexta raça raiz se eu não me engano onde nós nos encontramos mas de outros humanos que foram semeados aqui na época de Lemúria Atlântida e por aí vai afora tá muito tempo atrás muito bem eu gostaria de pular para a página 191 aonde esse garoto ele comenta o como que foi o processo dele para entrar nesse corpo meio humano e meio híbrido que eu achei assim uma coisa fantástica interessante e que em algumas coisas bateu completamente com a minha experiência também então vamos lá página 191 entrando em um receptáculo humano aos 5 anos de idade olha que interessante gente Zacaria naquela época eu estava preparado meu corpo para essa missão na terra e como sabia disso quando o corpo estivesse pronto haveria tempo suficiente para atravessar até o tempo terrestre nessa era não consegui terminar a minha missão de codificação genética então pedi a um dos meus aprendizes que terminasse em espírito visitei-o e em seguida fui semeado nesse mundo através da minha mãe ou seja da mãe biológica dele por volta dos 5 anos a minha alma entrou no meu corpo portanto entre o momento em que nasci e os meus 5 anos o meu corpo era apenas um receptáculo não tinha nada de consciente aí Mary faz uma pergunta para o garoto Mary por que veio aos 5 anos e o garoto responde minha mãe humana começou a questionar o que estava acontecendo porque o meu corpo era tão desengonçado e porque eu não me desenvolvia como as outras crianças já que era capaz de andar falar comer e conversar quando eu tinha 8 meses minha mãe estava confusa ela sabia que eu era daltônico levava-me para fora da casa eu olhava a grama verde e replicava não mamãe é azul como se fosse autista e de certa forma eu falava línguas que não eram entendidas que hoje sei que eram idiomas dos lemurianos e pleiadianos minha mãe achava que eu falava besteiras só por falar houve um período de 3 dias em que disse a minha mãe que fui visitado por seres que eles me levaram para suas naves ela não acreditou então com 5 anos de idade entrei nesse receptáculo ou seja no corpo dele mesmo expliquei a ela muito bem deixa eu dar uma pequena pausa aqui quando ele fala que o corpo dele já estava aqui já estava preparado e tudo mais não quer dizer que era um corpo assim zumbi digamos assim não mas sim tinha um fractal tinha uma essência ali que falava que conversava embora todas essas misturas só que quando ele fala que com 5 anos de idade a essência dele veio para o corpo dele está dizendo que houve uma união entendem? uma união desse fractal dele marciano com aquele fractal humano que já estava operando naquele corpo mas com muitas deficiências inclusive fazendo a sua mãe pensar que o seu filho tivesse vários tipos de problemas talvez mentais psicológicos e psiquiátricos então continuando Mary mas o que operava como essência ou força vital antes de você entrar no seu corpo ou consciência naquela época? Zacaria o corpo o cérebro mas eu ele em essência ia e vinha só entrei permanentemente aos 5 anos de idade Mary mas o que operava como essência ou força vital? como você entende a estrutura de poder neste planeta agora uma vez que há tantas pessoas confusas se perguntando quem é e o que controla esse receptáculo? Pergunta da Mary resposta do garoto creio que são terceiros minha opinião é que o principal sistema de governo nesse planeta coordena o espetáculo e unifica os governos dos estados da Grã-Bretanha trabalhando juntos secretamente com uma grande agenda específica e não nos revelam este segredo creio que há uma terceira espécie que os governa falando do planeta terra nem a rainha da terra sabe disso há um processo que controla os pensamentos e as decisões dela falando da rainha a maioria porém tem consciência disso pois está presente em sua linhagem olha que interessante gente aí Mary faz outra pergunta ou seja o sistema de controle é uma pirâmide os governos britânicos e norte-americanos são controlados pelos reptilianos pergunta e a resposta agora do garoto sim Mary mas é apenas uma raça reptiliana ou todos os reptilianos ou apenas alguns Mary quem os rege e o garoto ele responde acho que podemos chamá-los de deuses de certa forma há uma consciência na qual se sintonizam eles criaram no corredor de mais de mil anos de evolução trabalham para o ser supremo que eles próprios manifestaram e agora esse ser os denominou e controlando-os como drones olha que interessante gente aí a Mary continuando então com os pensamentos suficientes podemos manifestar um deus que se torna uma consciência própria ou seja esses seres com a consciência deles eles criaram um deus pelo menos é isso que a Mary né ela está perguntando para esse garoto de brusianos e a resposta dele é sim é como a humanidade funciona é como os cristãos se dirigem ao seu deus o deus que os cristãos cultuam vem auto perpetuando há milhares e milhares de anos Mary quer dizer que criamos a forma em que focamos uma pergunta e o garoto responde sim é isso que estou dizendo é uma energia uma essência porque tudo é energia assim como você e eu somos iguais porém percebidos de modo diferente por causa da nossa vibração Mary então o deus em que muitos acreditam como a versão do velho que é supremo e assim porque nós acreditamos dessa forma que é um deus uma pergunta como você entende enfim deus ou a fonte ou a consciência universal a pergunta da Mary para esse garoto e o garoto responde no meu entender deus é tudo tudo que existe porque tudo que existe é um assim quando falamos de deus falamos de uma essência que é superior a nós e como a energia em si não pode ser superior nem inferior ela consiste apenas em frequências diferentes este é o modo como nosso cérebro materialista limitado percebe a energia quântica gente vocês tem noção de que essa conversa está sendo feita por uma doutora e essas respostas estão sendo dadas por um menino de 12 anos de idade então vocês percebem o que eu sempre venho falando aqui no canal o tanto e o tanto de crianças que estão cada vez mais nascendo despertas e por que né que essas crianças estão vindo para cá nascendo despertas tanto as crianças híbridas como alguns adultos híbridos também como eu ou algumas sementes estelares primeiramente para equilibrar o planeta terra segundo para preparar a humanidade por que? porque nós estamos nesse corpo aqui ó que vocês podem entender compreender tocar nos aceitar um pouco mais do que se por exemplo nós viéssemos na nossa verdadeira forma o que de certa forma também não seria possível vir na nossa verdadeira forma por todas as questões biológicas que no início do vídeo eu já apresentei para vocês então seremos nós tanto os híbridos quanto também as crianças e adultos que se lembram das suas essências seremos nós os embaixadores seremos nós embaixadores no sentido de estar fazendo esse primeiro contato fazendo com que a humanidade perceba que nós viemos em paz e que na realidade todos nós somos um continuando aqui então Mary quando você adquire uma compreensão maior não necessita mais de uma forma específica apenas preza pelo fato de que somos uma essência coletiva a pergunta da doutora Mary e o garoto de 12 anos responde sim e é por isso que como disse antes que meus guias são apenas outras versões minhas olha que interessante vocês percebem que quando esse garoto ele fala que os guias dele né ou os mentores dele por assim dizer não são espíritos né de humanos ou espíritos de algumas outras entidades mas são apenas fractais né ou seja outros corpos que ele também tem e possuem porque isso difere muito de canalizador pra canalizador de livro pra livro tem alguns que dizem que nós temos 12 corpos astrais tem alguns que dizem que nós temos 42 corpos astrais e por aí vai mas apenas colocando aqui esse adendo né que a humanidade ela entrará numa consciência aonde existirá o alto médium que eu já falei sobre o alto médium aqui nos meus vídeos e o que seria o alto médium o alto médium é a emancipação você vai se emancipar de precisar que os nossos irmãos desencarnados seja da nossa família ou não seja da nossa família estejam do nosso lado mas que o alto médium ele vai começar a se comunicar diretamente com as suas essências superiores nos seus vários níveis vibracionais tendo assim uma consciência de quem ele está aqui no momento e uma consciência mais elevada da sua trajetória e história então os altos médiums né colocando assim nesses termos eles serão o próximo passo de mediunidade e comunicação na humanidade que aliás já houve antes na época da Lemúria e em outras civilizações também continuando Mary quando você não desculpa Mary então você veio com uma consciência de ajudar como você exatamente é ver o quadro geral que está acontecendo e como você interpreta Mary perguntando e o garoto diz não entendi a pergunta minha meta é alcançar uma ou duas pessoas no planeta olha que coisa linda gente lembra que eu sempre falo aqui pra vocês que muitas das vezes as pessoas pensam nossa eu tenho uma missão aqui pra despertar as pessoas então será uma missão sei lá colossal de milhares e milhares de pessoas você vê a resposta desse garoto pra Mary ele disse se ele conseguir com a história dele despertar uma ou duas pessoas que seja o trabalho dele já tá feito é o que eu sempre digo aqui também desde o início do meu canal se conseguir ajudar um ou dois continuando a acender tudo bem não precisa ser milhares de pessoas não preciso destruir um governo e criar outro não estou aqui com nenhum propósito físico porque percebo que o plano físico é apenas uma ilusão o garoto respondendo e apenas um conjunto de realidades que percebemos porque assim queremos pois se trata de uma experiência quero que a minha experiência seja minha experiência que eu siga com o meu coração acompanhando o fluxo e aqueles que entrar e lhes tocar a alma e que assim seja aí Mary mais uma vez continuando perguntando para o garoto né isso é você está focando na jornada de sua alma mas interessante disso é que percebemos que quando estamos seguindo o coração querendo prestar serviço tocamos as pessoas em múltiplos níveis muitos indivíduos sempre que caminhamos para uma mudança de percepção aí o garoto responde um grande despertar olha que coisa linda gente coisa fabulosa Marcelo por favor se você puder vir aqui eu não sei se o Marcelo já compartilhou nos grupos mas se não compartilhou eu vou pedir para o Marcelo ir compartilhando nos grupos você já compartilhou nos grupos Marcelo obrigado continuando então a Mary né sim como você interpreta isso e o garoto responde sinto a mesma coisa sinto que precisamos alcançar um ponto da massa crítica tem a ver com a nossa conversa sobre Deus e sobre humanidade e sobre o todo cada humano tem um campo biomagnético em sua volta e esse campo magnético contém todos seus pensamentos emoções energias etc e como todos os seres humanos estão interligados seus campos magnéticos compartilham informações criando uma consciência coletiva em torno do planeta creio que essa consciência possui energia positiva suficiente no momento para alterar a vibração do planeta terra mas está chegando lá quando uma quantidade suficiente de pessoas despertarem realizarem o seu potencial em plena e verdadeira luz interior essa energia se modificará em uma nota pacífica e positiva pois hoje em dia a sua programação é muito negativa e dualista entre luz e trevas explicando esse garoto essa doutora para a doutora Mary e continuando vejo que quando os humanos despertarem para o fato de que luz e trevas são a mesma coisa olha isso gente coisa que o budismo já fala há muito tempo que luz e trevas são a mesma coisa apenas perspectivas diferentes do mesmo a terra passará por uma alteração polar os polos magnéticos deixarão de funcionar eles se inverterão e ativarão novamente mas durante a alteração polar a terra sofrerá mudanças tectônicas as placas sobre a superfície deverão se mover e os continentes subirão e baixarão vulcões entrarão em erupção e haverá um caos completo porque no universo só pode haver um novo se o velho for destruído acredito que o caos seja o coração do universo e assim encontramos a harmonia entre o caos de ying e yang falando desse garoto de 12 anos segundo a percepção deles Mary você sente então que precisamos de alguma forma de destruição e caos antes de começarmos a reconstrução e equilíbrio e harmonização da nossa realidade pergunta Zacarias sim pois no meu entender se tentamos forçar a nossa ascensão e evolução estaremos maculados de certa forma por causa de nosso passado que não deixamos para trás precisamos nos livrar do passado aceitá-lo como ele é perceber que pisamos na bola e recomeçar mas não podemos recomeçar se não abandonarmos o passado e tudo que fizemos todo o karma que acumulamos Mary levando isso em conta como fica o que alguns chamam de a nova terra as próprias crianças ou seja outras crianças que ela também trabalha dizem que vão para uma nova terra como você vê isso perguntando para esse garoto eu dizia a mesma coisa a minha mãe e aos 4 e 9 anos eu dizia a ela mamãe estou aqui para ajudar o planeta terra sou uma criança índigo tenho um propósito aqui mas são apenas rótulos enquanto a terra não é nova já está aqui precisamos mudar a nossa percepção passando do cérebro para o coração quando seguimos o nosso coração a terra será nova a realidade será nova será algo que você ainda não viveu mas ao mesmo tempo já está vivenciando porque tudo é simultâneo a própria terra é uma biblioteca gigante de informações um atrativo cósmico atrai tantas almas diferentes com propósitos tão diversos em tantas jornadas para contar não existe o que vai acontecer definitivo eu gostaria de dar uma pausa aqui então Mary entrevistando várias crianças como ele não outras crianças híbrido aqui nesse livro ele é o único que é híbrido mas cada criança veio com uma percepção diferente algumas crianças vieram com uma percepção por exemplo de cataclisma que o mundo iria acabar que a espécie humana seria praticamente extinta sobraria apenas algumas pessoas e tudo mais inclusive hoje mesmo em hipnoses que alguns hipnólogos fazem percebem que muitos contatados e abduzidos desde crianças tem esses sonhos esses sonhos com a terra sendo destruída cataclismo e tudo mais porém eu gostaria de dar um pequeno adendo nisso é que é o seguinte como esse garoto aqui mesmo menciona não existe uma realidade fixa e paralela assim como nós já mencionamos aqui no nosso canal assim também como a entidade Kryon também já disse sim isso era para acontecer com a humanidade a humanidade não era para passar do ano 2000 a 2012 porém tá porém isso ficou no registro né desses seres desses contatados ficou no registro desses seres que vieram para cá inclusive eu mesmo desde criança sempre tive muitos sonhos mas muitos sonhos mesmo com a terra sendo destruída completamente destruída né como aqueles filmes do Amargedon mas até os psicólogos e penoterapeutas que trabalham nessa área começaram a perceber que começou a haver uma mudança de um tempo para cá principalmente do ano 2000 de 2012 para cá e que agora essas mesmas pessoas e crianças elas estão conseguindo ver um outro ponto da realidade aonde a humanidade não precisará passar por esse cataclisma né ou por esses desastres grandes enormes para ver uma evolução então muito bem vamos continuar aqui não existe um o que vai acontecer definitivo não pode existir há muitas possibilidades muitas variáveis para calcularmos a única coisa definitiva que vai acontecer a todo ser humano perceba que faz parte de algo maior quando isso ocorrer na terra começará a mudar então respondendo a sua pergunta a nova terra já está aqui fazemos parte dela só precisamos abrir os olhos lembra o que Jesus Cristo disse quando perguntaram para Jesus Senhor aonde está o reino dos céus aonde está a nova Jerusalém quando que a nova Jerusalém vai vir quando que a terra vai ser modificada quando que o planeta vai ser modificado e Jesus disse a mesma coisa que esse garoto aqui ele disse eis que em verdade em verdade vos digo que o reino dos céus ou a nova terra essa terra perfeita essa terra maravilhosa já está no meio de vós ou seja é aquela questão em que nós conversamos que muitas pessoas ainda vibram apenas na tridimensionalidade não que não seja importante sim é importante mas apenas vibram na tridimensionalidade e não conseguem acessar através de vibração a quarta e a quinta dimensão mas há seres que ainda que na terceira dimensão como nós conseguem acessar a quarta e a quinta dimensão mesmo vivendo no planeta terra já conseguem sentir e estar nesse reino nesse novo mundo vejam que interessante Mary continuando quando aqueles se sentem que são controlados dizem que é um planeta prisão e que nossas almas foram encarceradas aqui pelos reptilianos isso faz sentido para você? a doutora perguntando para o garoto de 12 anos e o garoto respondeu sim pois a crença cria a realidade olha que interessante ele não disse para Mary que os reptilianos prenderam os humanos aqui na terra mas ele disse que sim que uma vez que os seres humanos acreditam nessa crença essa crença se torna realidade para aqueles que acreditam nessa crença gente mais uma vez eu tenho que enfatizar isso todo momento é uma criança de 12 anos tá? continuando portanto se você acredita que este é um planeta prisão controlado pelos reptilianos então ele é você cria essa realidade e ela o envolve até você conseguir mudar as crenças em seu coração e quando eu disse que penso que a terra é governada por terceiros essa é uma crença que desenvolvi através da minha observação olha que garoto inteligente gente que garoto maravilhoso ao mesmo tempo que ele coloca a resposta para Meryl quem acredita que a terra é governada pelos reptilianos então essa crença é real para ele mas ele também tinha dito alguns capítulos atrás que ele acreditava que o planeta terra também eram governados por terceiros mas muito inteligentemente ele também e humildemente colocou que essa também é a visão e a realidade dele mas não que seja realmente uma realidade universal gente é muito lindo isso é muito fantástico e vocês não tem noção do tanto de criança no mundo inteiro nascendo com essa visão e com essa capacidade continuando na página 196 do capítulo 10 física não significa que seja verdadeira nem que esteja acontecendo nesse momento uma pessoa só pode ser controlada por aquilo que ela permite que o controle olha que interessante vocês estão percebendo o nosso sistema de crenças vou ler de novo não significa que seja verdadeira nem que esteja acontecendo neste momento uma pessoa só pode ser controlada por aquilo que ela permite que a controle 12 anos quando as pessoas dizem que estão sendo atacados pelos reptilianos estes são na verdade seus medos interiores dos quais não desapegam pois elas começam a ascender começam a se abrir e tornar conscientes de si mesmas entretanto não mergulham até os medos mais tétricos e profundos porque para ascender você precisa aceitar você é nos ressoamos mais profundos de nossa alma portanto onde está os seus demônios lá encontrará o seu verdadeiro coração então o que basicamente esse garoto disse é que o medo que nós espelhamos no outro o medo que nós espelhamos nas pessoas o medo que nós espelhamos nessas raças né simplesmente são os nossos demônios interiores e a partir do momento que nós fazemos como os mestres iluminados fazem ao invés de opa peraí eu estou espelhando medo aqui em alguém numa raça numa crença deixa olhar para dentro de mim e ver o porquê que eu estou espelhando esse medo você vai encontrar respostas meu querido você vai entender que todos os medos você projeta eles porque em algum momento você viveu aquilo em algum momento você experimentou essa escuridão isso o espiritismo kardecista diz isso todos reencarnacionistas diz que todos nós em algum momento na nossa evolução nós experimentamos ora as trevas ou seja coisas não positivas que feriam outras pessoas e ora experimentamos a luz então hoje quando nós nos deparamos por exemplo com uma pessoa que está agindo na negatividade de repente nós temos um sentimento de raiva de ódio de revolta de até mesmo querer fazer vingança com as nossas próprias mãos nós não estamos nos revoltando contra aquela pessoa nós estamos nos revoltando contra as nossas sombras porque nós já fizemos exatamente ou até mesmo pior do que aquela pessoa que nós estamos vendo não estou dizendo de maneira alguma que com isso nós temos que ser omisso a violência a corrupção e etc não estou falando de sentimentos entende de projeção de como nós projetamos os nossos medos e as nossas raivas e ódio né no que está lá fora sendo que está dentro a bateria já está acabando eu vou continuar esse estudo se vocês quiserem em uma segunda parte porque realmente tem muitas coisas interessantes aqui então meus queridos e esse foi só um pequeno trecho né desse livro que eu indiquei e indico para vocês o novo humano esse livro ele fala tanto dessas crianças né que tem essas vivências essas experiências crianças de de todo mundo crianças que nasceram em lares com pais ateus crianças que nasceram em lares que os pais sequer pensavam em nada disso de ufologia de nada inclusive existem relatos aqui extraordinários onde os pais dessas crianças experimentaram no plano físico contato com seres alienígenas coisas assim olha de cair o queixo então essa obra embora a Mary né ela tenha preservado o nome dessas pessoas né tenha colocado só história mas são fatos e dados reais são pesquisas de mais de 30 anos de uma pessoa que é mundialmente conhecida especialista em híbridos ok especialista em híbridos especialista em contatados e abduzidos mas mais especialista em híbridos que ela tenha estudado porque cada um tem a sua missão dentro da sua área e a missão da Mary é essa estar em contato com essas crianças com esses jovens e com esses adultos então quando nós nos perguntamos né desse contato né em massa e tudo mais né nós desejamos ver seres biologicamente completamente diferente de nós alguns de nós que aceitamos alguns de nós que não aceitamos alguns de nós que não aceitamos nem aparência uns dos outros seja cor de cabelo seja cor de pele seja o que for seja política seja a diferença religiosa o que eu estou dizendo é que cada um pode sim manter a sua visão espiritual sua visão política sua visão estética todos podem manter a sua visão você não precisa mudar a sua visão o que nós precisamos urgentemente ter é respeito com os outros respeito com quem pensa diferente de nós com quem se veste diferente com quem se comporta diferente com quem entende Deus da maneira diferente ou até mesmo com quem não a gente então o que foi agora o que foi para o que foi para o que foi para o que foi para... para o que foi E agora, como é que está o áudio? Melhorou? Tá. É que esses microfones são muito sensíveis e quando nós mexemos com ele, né? Bom, mas mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso canal. Não se esquecendo, gente, por favor, principalmente vocês que são inscritos no nosso canal, vá lá em notificações, clica lá em receber todas as notificações, compartilhe o nosso conteúdo com quem vocês acham que possam estar prontos para receber. Então, mais uma vez aqui, eu estava me despedindo, né? Pedindo para vocês, para vocês curtirem, compartilharem, que é muito importante para a plataforma. E agradecendo a cada um de vocês. E lembrando que esses vídeos que eu faço, conforme os comentários que vocês colocam, conforme vocês vão compartilhando, eu vou saber se vocês estão gostando ou não estão gostando, né? Desse estudo que eu pretendo estar trazendo aqui, desse livro da Mary falando dessas crianças e dessa nova humanidade. Gratidão, muita paz e muita luz a todos.